Legal, legal. Bom dia. Vamos aprender as cores. Vamos começar então com as cores. Vamos lá. A primeira é laranja. A segunda é verde. A terceira é amarelo. A quarta é rosa. E a quinta azul. Vamos de novo. Vamos com as cores. A primeira é laranja. A segunda é verde. A terceira é amarelo. A quarta é rosa. E a última é azul. Agora você aí de casa, hein? Vai lá. Aí. Parabéns para você que falou corretamente. Vamos novamente? As cores. As cores. Laranja. Verde. Amarela. Ou amarelo. Rosa. Azul. Então vamos lá. Azul, rosa, amarelo, verde e laranja. As cores. Você aprendendo aqui direto do canal do comandante. Comandante Miguel.